É isso mesmo, a gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo na nossa lista dos salves aqui Porque é isso, todo dia tem vídeo aqui e as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui é pro Rafael Lima, ô louco Tamo aqui junto todo dia com você Depois dele o salve vai direto pro Felipe de MG Ah não, a gente tá falando aqui de um salve que mostra o quanto que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só, tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita, tem gente em outro país vendo a parada, então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo do Rimas elaborado, a satisfação Até o próximo vídeo, é nóis quebrados Eu tô improvisando, meu rosto aparece, duas mãos rezando Se liga a mão lá, eu tô desgastando, tá ligado, ele não tô fazendo a rima tomando Quem me gastar, olha-se feliz, fez duas mãos rezando, ficou com dor no nariz Aê meu mano, eu tô desgastando, eu sou verdadeiro, nem precisar de dar a tela de você tiver chegado cedo Ok, eu ligado Ei, ei, ei Mano, eu rimo sempre inteiro, até porque eu rimo sem bluff Tirei uma foto de uma cratera pro Johnny, era igual uma selfie Era igual uma selfie, sabe que é fraco, meu mano, não desmerece Deixa eu te falar, fica jogando no nariz, minha cara esquivou, tenho que voltar Tá ligado, eu vou voltar pra cá, tu tava na obra, tu não é pistaleiro Porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano, eu sou de NMC e vou chegar somando Eu vou tomar até na breja, já que eu sou o pedreiro, então a luva Ok, ok Se tu fosse o nível de pedreiro até no seguro, tu falaria, receba o mais feio do mundo Ela é tua mão E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria De mentira tem perna curta, eu sei, sei lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduzda Mentira no caso é você, guarda bigode e de perna curta Cê sabe esse nome, esse cara é muito louco, mano, eu falo a verdade que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado, parceiro, que o prazo te acaba Fez uma imagem que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você confiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é louco, é porque ele é o pior Confiei com as palavras do pão, porque eu comei isso, eu doassei perdão Segura, cê é louco, esse cara prendeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vista que engatilha Você é a que nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na fila Não sabe se escuta que eu mato pela com você Cê vai entender como tá rabendo, mas o que cê falou Que eu não sou rosto bonito, entendeu? Eu não vim ser padrão, eu quebro um padrão meu Cê quebra o padrão, sou independente, eu vim pra quebrar os padrão Cê tá entendendo porque eu faço o verso assim Eu escolho ser rapper, então ninguém manda em mim Ninguém manda em você, a rima é meus poderes Cê veio quebrar os padrão, me virar um deles Caralho, cê tá entendendo improvisado Hoje cê tá ligado que você vai se amassar Padronizamos o costume de fugir do padrão Tipo atletas do ano, eu passo na improvisação Só que rima que você não fez Eu sou o atleta do ano, ela é o pateta do mês Eu não fujo do padrão, mas ó, 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 ó É que aqui, nós não fujo do padrão, nós tento até ser padrão Mas ninguém respeita o povo preto e papelado na nação Então assim, eu falo no compasso, não quero no padrão Então meu papão, eu que faço Eu que faço meu papel, quando sua perna treme Tranquilo, chego pesado, eu tenho o rap no gene consciente Fazendo isso inteligente, povo, povo é 4B Só que eu também sou os 4M Você é o 4M, pra mim você é grego Quando eu deixar de tremer, é porque eu só faço por ego Caralho, eu vou tremer aqui pra gente E só vai entender que na cima você é você Caralho, caralho, caralho 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 Caralho Caralho, caralho Caralho Caralho, caralho Caralho O presidente tá do lado, então o futuro tá aqui Pode ter certeza, mano, que eu mato o S.V.C Você é o futuro, então é coerente Então olá no meu Deus, que tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Tem a morte na minha frente, demorou, mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida e hoje ela tá na minha costa Eu já perdi na semana passada Por isso que agora eu vou te explicar Você fala meu Deus aqui Você sabe que não sabe de eu vou te matar Eu quis sua parte e eu tava nas suas costas Agora eu tô amacente que eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada porque eu tenho pra trocar Viraram me matar e vários tentaram Liga lá pro meu condeiro e pergunta quantos tentaram Galera, mano, pode ter certeza que agora eu tô tirando desconfiança Você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é que a gente tem dinheiro Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô ligado e fechado com os marreteiros Fechado com os marreteiros E eu fechado com o que no vagão faz um rap verdadeiro Porque você que hoje é mofita Descompeta, eu já vi uma bala 2015, muita treta Mas olha só meu prazer, eu continuo fazendo meu inside free Com o Cauã, o Barreto, o Guri, mas o TV Do vagão, mas não faz falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca e eu tô persistindo Cala a boca e eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção no moleque, eu tô puri pop Cantei oito anos de hip hop Oito anos de hip hop No hip hop eu sei que tem o rap Só que eu fico aqui fazendo a rima E se eu trago aqui pros moleque Cala que eu tinha assistindo Você fazendo freestyle Só que no maracense do vagão No vagão não tem airfighter Vamos fazer live Que legal, não vai se entender Nas grafas da bela aqui tem live Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia O tempo passou, nas ganha grana com rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já aceleria E mais forte vagão campeão da linha vermelha Cante campeão da aldeia Cante campeão da aldeia daoma 3, 2, 1, E aí Podem puxar o saco do vagão Sem ladainha Não tô negando que Cê aperta A mão de pouredinha Já é Não vai nos venerir O vagão que eu respeito É o salvador Que tu imita E hoje em dia você vai valer todas as pernas e eu que vou ter que voltar com a traca do buzão. Todos os MC vão passar nessa batalha, não vão passar batido nem rimando na batida. Todos vocês três vão passar pela batalha, vão passar pela plateia em direção à saída, fechou? Rima pra um, rima pra dois, e se quiser também rima pra três. Ou se não quiser ir lá pra saída, se esconde embaixo a mesa do DJ. Só uma pergunta que agora eu te faço, e você vai ter que entender se eu proceder. Cê acha que os meus manos vão se esconder? Tipo de tretinha, nunca acho que é você. Acho que não, sabe por quê? Porque com certeza esse é o desapego. Olha para a cara do Kiko, chama a dona Florinda. Por que eu tô vendo esse menino até com medo? Ei, tá ligado? Vou te falar uma fita. Sinceramente cê vai se fuder, seu marido ainda veio cobrar o aluguel. Hoje é dia de cobrança e quem deve vai morrer. Tá ligado, Felipe Boladão? No caso eu posso parecer o Kiko, mas não sou o Chaves e ando o Chavão. Cê acha que você anda, Chavão? Com certeza é o que te proponho. Eu nunca tive o seu barriga na minha vida, mas hoje cê vai tomar uma barrigada do ioyo. Pega a visão! Ai, cuzão! Hoje você se fudeu. Achou que ia ganhar essa batalha do Zulu? Sinceramente acho que tu perdeu. Barrigada tá ligado, meu truta, mas sinceramente você toma um pau. Esse jogo não é The King of the Fight, vem de barrigada que eu sou o Rugal. Você não enonha o filho, você é o seu barriga, não esqueça. Você não vai dar barrigada, você vai tomar bolada na cabeça. Esse pitáculo foi ensalado a plateia, só que a plateia te deixou no jaco. Mas esse rap que ative o votado, ouço o lexinho que não é do subiante. Mas no final das contas, eu tenho que estar antes junto lá pro espaço. Quer saber, meu mano? Tu improvisado, mas espera você mandar uma rimagô. Vou te ver acertado. E aí, meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas. E, meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar. A pessoa que, mano, não tá afim. É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima. Mas eu vou te dar um conselho. Se você brigou com seu irmão, brigou com a sua mãe, brigou com seu namorado, com a sua namorada, perdoa, velho. Melhor coisa que você faz no seu coração. Tem MC que não perdoa, não. E a gente separou pra vocês esse conteúdo dos MCs que não perdoaram na batalha. Quer receber um salve? Deixa o seu nome aqui no comentário e você pode receber um salve no final do vídeo. Mas desce aquele like aqui pra ajudar a gente na meta também de 1 milhão de inscritos. Certo? Muito obrigado aí. Bora de vídeo e é nóis.